Mesmo recuperada do coronavírus, a analista de recursos humanos, Elza Peixoto, continuou apresentando sintomas da chamada síndrome do pós-covid, quando os sintomas permanecem por um longo período após a infecção. Eu não sinto ainda paladar direito, não sinto gosto, fiquei com uma rinite mais grave, né? Eu já tinha rinite, mas fiquei mais ainda, falta de ar, perca de memória, de vez em quando eu ainda fico me tremendo, né? Que eu tive problema de nervos, fiquei ansiosa demais, fico me tremendo. Sintomas que têm sido cada vez mais comuns do que se imagina, podendo durar até três meses. Para avaliar essas sequelas, pesquisadores da Escola de Saúde Pública do Ceará têm estudado sobre o assunto e os primeiros resultados foram divulgados recentemente. A investigação da ESP mostrou que alguns sintomas se destacaram mais do que outros. Um exemplo foram os relatos de cansaço. Na primeira e na segunda onda da pandemia, a fadiga representava 27,3% dos casos. Agora chega a 40%. Logo em seguida, vem a alopécia, que é a queda de cabelo e a falta de ar. O que observamos também nesse dado preliminar é que além dos fatores físicos, há também conhecimento sobre sequelas de fatores de ordem psicológica, como por exemplo, aumento de insônia, ansiedade e a perca de memória. Para a pesquisa, foram acompanhadas pessoas que ficaram internadas nos hospitais estadual Leonardo da Vinci, São José, Geraldo de Fortaleza e os regionais do Cariri, do Norte e do Sertão Central. O atual cenário é de queda na curva de casos de covid no Ceará e nos demais estados brasileiros, principalmente após os casos da variante Ômicron, que tem uma alta transmissibilidade. Mas ainda não é o momento de relaxar. Isso porque os pacientes internados hoje, por complicações do coronavírus, são aqueles que têm comorbidades. Coronaropatas, pacientes imunodeprimidos, então esses pacientes têm um risco maior a terem sintomas mais graves. A gente observa que as pessoas estão apresentando quadros mais leves, muito provavelmente têm um envolvimento da questão vacinal. em relação à primeira onda. E as pessoas que tendem a ter casos mais graves, são pessoas que têm, normalmente, alguma comorbidade associada.